Nossa, você tá tomando bom Tudo bem? Nossa, isso é Chique, mano Não, mano Não, já que eu sono Mas já que você dorme Antes de tudo, vou mostrar a hora aqui, ó Tá tarde, 10 para 7, ó Nossa, super tarde E aí, filho, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, desculpe a cara de sono, né? Porque agora eu acabei de acordar E hoje eu vou estar fazendo um vídeo Num lugar, mano, assim Que eu ainda não conheço E ninguém conhece, mano E eu tô indo aí junto com o Moisés hoje novamente Porque a gente tá fazendo uma mega, uma aventura Em um lugar Que onde supostamente tem uma grande história Eu vou tentar chegar no lugar Tentar contar a história pra vocês Porque eu vou pesquisar mais a fundo, né? Com o cara que vai ser o nosso guia, né? Ele vai guiar a gente hoje nessa aventura Tô de bota, calça, camiseta de mão comprida Só esqueci a minha caneleira Que eu sou meio atrapalhado das ideias Então eu esqueci a caneleira Mas de resto, mano, tá tudo tranquilo Tá tudo suave Então eu vou esperar o Moisés chegar aqui O Moisés chegando aqui, mano A gente vai partir nessa aventura e bora Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai dar É isso, mano Então até daqui a pouquinho Fui Vamos ver o que vai acontecer 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 Bom, mano, a gente tá andando aqui, ó Já faz mó cota que a gente tá andando Tá eu, tá o Moisés Tá o... O sorriso dele, né? O famoso velho Tá o de mental Augusto Olha que lugar da hora Tipo, tem uma montanha bem lá em cima Lá, muito gigante Tem outra aqui, ó Tem um riozão que passa aqui embaixo Mas olha isso aqui, ó Que paz, que natureza, mano Ó, tipo, vai descendo Descendo aqui Tem umas bibocas Isso é louco, mano Mas é delícia com a caminete ali já, já, ó Tem umas valetona aqui, ó Uns buracão Aqui não dá pra ver muito na câmera Mas tem muito buraco Acho que eles tão gritando lá Bom, mano Então a gente já tá indo aqui Então, ó Vamos pegar a caminhada, né? Porque o carro não ia conseguir O carro ia conseguir descer Mas não ia conseguir voltar Então a gente tá indo aqui na caminhada mesmo Tem essa no lugarzinho louco Olha o tamanho Do rio Que tem aqui do lado, mano Olha o tamanho desse rio aqui, Duri O bagulho é gigante, mano Gigante, gigante Nossa, o negócio é na beira aqui Olha isso Olha isso, rapaz Que bagulho da hora Olha aqui Aqui é uma montanha Aqui o rio desce Olha lá do outro lado da montanha Que tem lá Que eu falei É um indício Que tem alguma coisa lá pra cima Assim, ó Amanilha aqui Amanilha aqui Amanilha aqui, ó Esse daí pode ser Tipo alguma coisa Que escova lá de cima Então, o problema é que aqui faz muitos anos que ninguém anda mais Aqui, antes de entrar, vai ter mata A perna é longanhada, vai comer solta Vai até ficar feliz Vambora Agora o negócio é adentrar Dentro da mata Ah, o menino eu esqueci, rapaz Então Devia ter trazido Aqui, ó A gente achou esse aqui É um casco de tatu Casco de tatu Aqui tá o rabo dele Segundo O cara falou que pode ter sido onça Porque aqui é um lugar que tem bastante onça Bem aqui, a mordida Tá cheio de bicho Já que eu vou aliviar a peso aqui Comecei a deixar a coisa pra baixo Deixar no caminho O problema é não achar, mas Estamos andando Já tem mó Tempão Agora já é 10 horas redondo A gente começou a subir, ó As 9 e pouquinho Bom, meia hora de caminhada E olha Vai vir quase nada ali pra baixo A gente tá pegando a trilha aqui Olhando pra baixo quase nada O problema é achar no meio do mato Tem uma grutinha mesmo Assim com uma portinha Que sentou dentro dela Aqui embaixo Um pouquinho pra cima Só que ali tem que tocar a cara É chale, entendeu? O que? Tem um Uma gruta de pedra Com uma grutinha Com até uma portinha Os caras falavam pros caras Os antigos, né? Falavam pros caras guardar munição lá No paiol Cobrei a chale Mas aqui, ó Tem um trilho bem batido aqui, ó Parece que ele é um morão Tem um morão aqui, ó Tem um morão aqui, né? Parece que ele é um morão aqui, ó Fincado Parece que é um morão aqui ali, ó Se não for, é uma árvore bem retinha Bom, mano Agora a gente tá descendo A gente subiu tudo ali pra cima Não achou nada E é isso, mano Nem sei se esse vídeo vai sair E se sair aí Vai ser mais só por conta da aventura Na trilha mesmo Porque eu nunca fiz uma trilha na vida Então vai ser mais por conta da aventura E a gente tá chegando aqui embaixo Aqui, ó Tem um lugar aqui que parece Que é outra estrada antiga também Mano, esse lugar aqui Tem muitas histórias Muitas histórias antiga, né? Aqui é um bobozeirinho, ó Esse copo da bomba que tá É, esse é um perigo Perigo isso aí Nossa Aqui dá pra subir apoiando Aqui é mais fácil, né? Uma comida aqui mesmo é cobra mesmo Não, é só batida essa véia Essa véia é batida? Aqui é alguém marcando o caminho Tem umas pedras ali também Pedra aqui é o que não falta Mentira Que achou? Olha isso, cara Então essa aqui é outra casa Não é mesmo Passa daí, véi Ah, um monte de formiga aí Sai daí, véi Vamos ver, vamos ver aqui Deixa eu mostrar aqui Antes que as formigas me pegam também Olha aqui, ó Isso aqui É um tanque antigo Mas ó, aqui é a telha Telhona Aqui dentro, ó Tem um negócio lá dentro Olha isso, véi Deixa eu passar mais pra cá Olha isso, caraca Aqui, ó Dá pra ver que a paredinha é tipo alicerce Alicercezinho Aqui eu deixei eles pro detector ali, ó Agora eu vou vir pra cá na casa Na casinha, passando aqui dentro Parece que é o resto da parede, ó Vem aqui, ó Parede antiga Parede da casa A casa é bem aqui, ó Aqui é a telha, ó Aqui é a telha Aqui, né Pode ser Olha que da hora Tô fazendo barranco primeiro, ó Tijolo e forninho Hum, bacana Deixa eu ver É mesmo, ó Deixa eu tentar passar Vou mostrar aqui por trás Aí dá pra ver os tijolinhos bonitinhos Aqui, ó Olha que da hora, ó Tijolinho aqui, é bem feitinho Forninho Mano Bacana pra caraca isso aqui Aqui é da casa de peão Vamos achar a sede A sede é por isso também Ali, tem um motor de telha ali, ó Deixa eu puxar no zoom Que eu não consegui chegar lá Pra vocês verem com detalhe, ó Olha aqui as telhas, ó Que bacana Bacana, mano O que mais gostei foi aqui Aqui o forninho, ó Vou tentar mostrar pra vocês agora Com mais detalhe, olha isso Olha Maluco Problema que aqui Aqui é muita formiga Muito, muito, muito Não é capaz de achar Cruzinha derrubada Porque a cruzinha tem cor Enquerrava no quintal assim mesmo Ah, mas tão perto assim Acho que não Não? Tão do lado da casa Não, mas não era muito longe não Então Aí agora a gente tá indo aqui Tudo leva a crer Isso aqui é um brejo Mas a gente já saiu de dentro da montanha Nossa, se for brejo isso aqui Deixe passar nessas coisas Nossa, olha lá em cima Pode ser captação de água Para fazer energia Deixa eu dar uma olhada ali Olha lá pra baixo Lá pra baixo Dá melhor Olha Será que é o boico morreu aí dentro? Olha, vou mostrar aqui primeiro Tem esse buracão aqui, né Que eu mostrei na GoPro aqui Tem um buracão E aqui, ó É a famosa roda d'água aqui Nossa, um negócio de ferro aqui Olha ali quanto osso Eu acho que não é Ah não, é a ossada inteira assim, ó A parte do crânio aqui, ó Da mandíbula Vem aqui, ó Vou mostrar Aqui tem o osso da mandíbula E aqui tem uma porrada de osso Tem tudo, ó Olha lá o outro lá, ó Olha o outro buraco, ó Vou pegar esse aqui Aqui tem outro aqui Um buraco só, né Um buraco grande aqui na frente Olha o carro Aqui tá da hora, cara É, aqui tá mesmo Tem outro buraco aqui, ó Tem um buraco aqui Tem um buraco Tem coisa Nossa, olha lá quanta coisa lá embaixo, né Ah, eu vou chegar ali na frente ali, ó Eu queria chegar por cima da parede aqui, ó Tem coisa ali, ó Uma estrutura Deixa eu pesar aqui Pesar aqui, ó Pesar aqui, ó Já era Atravessei Nossa Aqui nem arrisco pisar Porque é certeza de cair Mas olha aqui Maluco Pô, é fundo ali, mano Ali é muito fundo, cara Caraca Deixa eu ver que tem tanta coisa aqui Tem mais ali pra baixo, ó Tem uma roda lá Tem uma roda lá embaixo Só que ela tá Ela caiu daqui Enroscou na árvore Pô, olha o tamanho da parede Que tem aqui Que segura Tipo uma barragem É que não dá pra ver Vou puxar no zoom pra ver aqui, ó Dá pra descer Tem uma, tem uma vizinha Olha lá, ó Tem uma paredona aqui, ó É, ó Meninozinho, né Cara, eu vou descer ali embaixo Segura bem, por favor Eu vou só amarrar a bota aqui Eu vou descer ali Eu tenho medo só de afundar aqui, ó Mas não afunda, não Não, não Tá com tais de ser chão firme Obrigado Mano, ó Eu desci, ó Tem que tomar cuidado aqui, ó Pra nós acharmos em um lugar Que afunda, mano Toma cuidado aqui, ó Não, aí Aí eu nem vou Então Eu quero ver aqui, ó Nossa, é fundo Espera aí que eu quero chegar com a câmera É fundo? Uh Ah, não é tanto, não Dá uns 4 metros pra dentro aqui, Agosto 4 metros? 4 metros pra dentro É pra dar, viu Tem mais Uns negócios que giram ali dentro, ali Aqui a roda aqui, ó A roda lá tá aqui Ah, eu tô vendo um pedaço dela Caraca, maluco Olha isso Nossa, é muito gigante isso aqui, doido Olha, tem muita parede aqui Que caiu, ó Olha o tamanho aqui, ó Acho que a água saía aqui, ó Caiu na roda ali, ó Fazer a roda ir girando Tem uma paredona aqui, ó De construção Tem muita coisa aqui, tio Então, esse daqui Vira fazer uma exploração Parece lá embaixo, lá, ó Mas, mano Eu vou voltar Porque tá muito arriscado aqui Vou voltar e bora Ô, tem muita coisa aqui, Augusto Deixa eu voltar Acho que dá pra voltar por aqui, ó Por aqui dá pra voltar, esse gato Deixa eu voltar aí, ó Deixa eu fechar isso aqui Maluco Que lugarzinho louco, mano Na moral Tipo Uma usina hidrelétrica mesmo Perdidinha ali, mano Muito louco Nossa, que da hora Da hora mesmo, de verdade Bom Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado demais Dessa pequena aventura Eu não mostrei nem metade Do que aconteceu nesse dia Mas, a gente pegou E foi em direção Aquela montanha gigante Porque, segundo o cara Ali, Paulo Que tinha uma casa Abandonada No meio daquela montanha Que, assim Era muito, mas muito antigo Mais ou menos Da década de Tipo Trinta e dois Mais ou menos Tipo 1932 Onde foi a revolução De trinta e dois No caso Que foi aquilo Que eu já expliquei Que também eu fiz um vídeo Da igrejinha Na igrejinha Que eu fui Que também fez parte Da revolução de trinta e dois E esse foi um vídeo Que a gente tinha ido Em busca dessa casinha Acabou que não deu muito certo Mas a gente encontrou Um outro lugar Que tinha indícios Ali que tinha até um tanque Um restante de casa Que sobrou E também aquela Minha usininha hidrelétrica Que eu acredito Que era pra fazer a energia Pra mandar pra essas casas Eu não sei Não sei o certo Porque, tipo Às vezes tem aquela coisa De data Porque, ah Talvez em tal ano Não tinha isso Em tal ano Não tinha aquilo Então eu não sei Não posso afirmar nada Mas tá aí o vídeo Eu registrei tudo Que deu pra registrar Resumi muito O vídeo Porque tinha muita Take de vídeo E eu tava dando Mais ou menos Duas horas de gravação E eu resumi tudo Em 14 minutos E é isso Espero que vocês Tenham gostado demais Do vídeo Se você gostou Deixar muito seu like Que isso ajuda demais O canal Não se esquece Comenta muito Que achou Que seu comentário É importante Vamos tentar Em algum dia Fazer uma exploração Real Nessa montanha Pra tentar achar Essa suposta casa Porque ali Não é só uma E sim várias casas Que tão perdidas Por aquela montanha Espalhada ali Mas a vegetação Tipo assim Ela tomou posse Novamente E Tá tudo coberto Debaixo de polha Debaixo de árvore Debaixo de mato E é até perigoso Andar por ali Mas É isso Então Não se esquece Já se inscreve no canal Caso não seja inscrito Dá uma passadinha Aqui na descrição Meu Instagram E também na caixa de postagem Tá aqui na descrição E é isso Então É nóis Tamo junto Até a próxima Eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri